Eu Tomei Dane Eu Tomei Dane, meus irmãos, Tomei Dane O Dane me cura, o Dane me apura, o Dane me ensina Vão tomar Dane, meus irmãos, vão tomar Dane Vão tomar Dane, vão deixar de repetir Vão tomar Dane, meus irmãos, vão tomar Dane Vão tomar Dane, vão deixar de repetir Tomei Dane, meus irmãos, Tomei Dane O Dane me cura, o Dane me apura, o Dane me ensina Tomei, dai-me, meus irmãos, tomei, dai O dai-me cura, o dai-me apura, o dai-me sim O dai-me, meus irmãos, tomei, dai